Está procurando um frigobar retrô e não sabe qual escolher? Nós do Comprou Avaliou fizemos uma lista com 4 melhores frigobares retrô do mercado atualmente. Tem frigobar bom e barato, preto e até mesmo de 121 litros. Mas antes de revelarmos o top 4, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas para você. Para dar início a nossa lista, apresentamos o Midea MRV-10P1. Para quem procura por um frigobar retrô bom e barato, vai querer reconhecer esse aqui. Equipado com um compartimento exclusivo chamado Beer Storage e prateleiras de vidro, que oferecem estabilidade para latas e garrafas, este frigobar é perfeito para manter suas cervejas e outras bebidas geladas. Ele também é super econômico, além de contar com um termostato ajustável, que permite controlar a temperatura conforme suas necessidades e 95 litros de capacidade. O frigobar é vendido entre R$ 1.732 a R$ 2.160 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Em terceiro lugar, nós temos o Brastemp BRA08AE. Essa opção é para quem está querendo um frigobar retrô preto. Inspirado nas tendências dos anos 50, este frigobar de 76 litros resgata o estilo vintage com seus pés palito e puxador original da marca. Seu congelador permite fazer gelo e acomodar pequenos itens congelados, enquanto os compartimentos modulares oferecem organização personalizada. O modelo é vendido entre R$ 2.899 a R$ 3.359. Agora, em segundo lugar, nós temos o Filco Vintage. Este modelo é perfeito para quem busca por um frigobar retrô de 121 litros. Este frigobar com 13 litros reservados para o congelador oferece amplo espaço e controle de temperatura ajustável. Seu design compacto inclui gaveta para frutas e verduras, prateleiras deslizantes e removíveis, além de pés frontais ajustáveis para a estabilidade. Além disso, ele conta com iluminação interna facilitando a visualização, enquanto o sistema de refrigeração por compressor garante eficiência. O frigobar é vendido entre R$ 2.028 a R$ 2.880. Ocupando o primeiríssimo lugar, nós temos o Filco PFG100RV. Essa é a melhor opção para quem deseja um frigobar retrô custo-benefício. Com um design nostálgico em vermelho, este frigobar adiciona um charme retrô à sua casa. Apesar de compacto, ele possui capacidade total de 87 litros, incluindo um espaçoso congelador de 27 litros. O produto também oferece prateleiras de vidro temperado removíveis e de alta resistência para acomodar itens maiores. Mas o destaque fica para seu controle interno de temperatura ajustável em 5 níveis e porta reversível para maior conveniência. O frigobar é vendido entre R$ 1.870 a R$ 2.244, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E aí, qual desses frigobares você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um frigobar retrô. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Tchau! Música Legendas por TIAGO ANDERSON